Eu sou a Maria Antunieta, eu sou coordenadora do Grupo TUM, uma OSC no interior de São Paulo, que trabalha com crianças e adolescentes no contraturno escolar. E este trabalho eu venho apresentar para vocês é porque eu considero de muito importante na reflexão do saber docente. Nós trabalhamos com o adolescente, que é um público que é diferenciado pelo seu processo de crescimento e que é uma faixa etária muito questionadora e que nós muitas vezes não sabemos como lidar com eles. As diferentes adolescências nos faz refletir se nós fomos preparados e se o espaço da escola se preparou para recebê-los. É importante que no diálogo com o adolescente nós busquemos uma forma democrática, respeitosa e reflexiva para todo momento ele possa falar e ser ouvido, da mesma forma que nós gostamos de falar e ser ouvidos. O carro-chefe do Grupo TUM foi conversar sobre saúde, sexualidade, sobre gênero, família e sobre as diversidades. E nós passamos na construção de quatro momentos. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Os adolescentes vinham para esse espaço que tornou-se um espaço educativo para se descobrir enquanto agente multiplicador, enquanto agente de transformação de uma escola, da sua comunidade, dos desejos de fazer diferente. Isso nos levou a refletir muito sobre a aprendizagem ser um espaço, ocorrer em todos os espaços e que também a aprendizagem é contínua. As diferentes situações diárias exigem muito do docente. Exige mais do que conhecer teoria a ser dada. Existe mais do que conhecer disciplina. Existe, gente, um saber que perpassa tempo, perpassa o espaço. Eu utilizei a metodologia de Smith para fazer os quatro momentos de reflexão sobre a minha rotina dentro do Grupo TUM, que é a rotina que acontece na escola. Então, descrever essa rotina, o espaço onde a gente ouve o adolescente, onde a gente conversa com ele. Informar como, qual o tempo que eu tenho para esse momento, que assunto eu quero passar para esse adolescente. Confrontar aquilo que eu pensei, que eu planejei, vai de acordo, foi atendido, foi comentado. E aí eu poder reconstruir a ação. E aí eu venho trazer um desafio. Qual é a relação entre ensinar a ensinar ou aprender a ensinar? Quando um professor, o docente, vem para a sala de aula, ele tem as suas teorias e ele tem as suas práticas. E ele chega com uma população que está do outro lado. E os alunos? Será que eles também têm algumas teorias? E será que eles têm práticas? Qual é a surpresa que nós temos quando nós deparamos com essas práticas? O que fazemos com as surpresas que a gente recebe? Então, como o desafio é pegar essa surpresa, transformar numa nova atividade e trazer de volta. E eu gostaria muito de pensar com vocês como é que cada um de nós se tornou o que é hoje. Por que etapas nós passamos? Quais foram os nossos professores? Quais foram as crises que enfrentamos para que hoje cada um de nós ocupe essa posição de docente? Que imagem nós temos de nós em situação de sala de aula? Quais foram as pessoas? Quais foram as чтоinas? Quais foram as pessoas que estão sendo de desperately? Obrigado.